Meu nome é Geraldo Pioli, eu sou cineasta e vivi muitos anos da minha vida ao lado da Praça Santos Andrade. Praça Santos Andrade tem esse nome por conta do governador do Paraná, no século retrasado, final do século retrasado, José Pereira de Santos Andrade. E é uma praça que tem muita coisa aqui, né? Além de muita energia positiva, tem muita coisa. Tem o Teatro Guaíra, que é histórico, centenário, tem uma história enorme, não só no Brasil, mas com uma importância grande para a América Latina. Temos aqui a Universidade Federal do Paraná, que é a primeira faculdade de Direito do Brasil, né? E aqui tem o cinema, o Cine Luz, que é um dos últimos remanescentes de cinema de rua. E eu conheci muitas pessoas aqui. Quando eu fazia filosofia, no começo dos anos 80, eu encontrei muitas pessoas aqui nessa praça. E muitas que eu conheci no dia e depois nunca mais vi, e outras que acabaram fazendo parte da minha vida, né? Eu descia sempre quando era frio, com um casaco enorme, e às vezes me esquecia que eu estava frio, e descia no chinelo de dedo. Com um casaco enorme, as pessoas achavam que eu era, no mínimo, louco, né? Porque, pô, estava todo agasalhado e com os pés praticamente no chão. É uma praça que está dentro da minha alma, Santos Andrade. Música Música